Glória a Deus, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, estou aqui mais uma vez, em nome de Jesus, com uma palavra para o nosso coração. A palavra esta que está escrita no livro de Mateus 5, 37, que diz assim, Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma palavra, amados irmãos, muito profunda para o nosso coração, porque o Senhor Jesus está falando conosco e está dizendo assim, Seja o vosso falar, um só, por glória, aleluia, um só. Não adianta você chegar aqui e você falar que sim, aí você vai para aqui, quando você chega aqui você fala não. E por que será, né, que não poderia ser só, seja o nosso falar sim, não. Tem dois sim, dois não. Sim, sim, não, não. É exatamente isso. Se você já disse sim, naquela situação ali, você vai continuar dizendo sim. Aonde você chegar, sobre aquela situação, você vai dizer que sim. Se você já disse não, sobre aquela outra situação, aonde você chegar, você vai continuar dizendo não, não, não. Esse é o falar do servo de Deus. Servo de Deus, ele não pode andar com duas conversas por aí. Servo de Deus, ele não pode chegar na esquerda e ele falar não. E chegar na direita, no mesmo assunto, ele falar sim, não pode. O servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ele tem somente um falar sim, não. Você vai, se você tem certeza que você vai, você diz sim, eu vou. Se você tem certeza que você não vai, você diz não, não vou. Se você não sabe, ainda não tem certeza, você diz não sei. Vou esperar no Senhor, orar no Senhor e eu vou ver se eu vou ou não. Glória a Deus, aleluia. Não adianta andar com duas conversas. Não adianta dizer a Maria sim e a João não. Não adianta dizer a José não e a Joana sim. Não adianta. Porque a palavra de Deus diz que o que passa disso é de procedência maligna. E outra coisa, irmãos, né? É que o servo de Deus, a palavra dele, ele diz e sustenta. Porque o servo de Deus, ele só fala a verdade. O servo que é servo, ele só fala a verdade. Aquele que frequenta a casa de Deus, aquele que acha bonito, aquele que vai aos cultos, porque gosta, porque sente paz, ele sai dali da porta da casa do Senhor e ele anda por aí mentindo. Mas aquele que é servo de verdade, ele sabe que não deve andar com mentira. Aquele que é servo e conhece a palavra de Deus, ele sabe que Jesus disse que os mentirosos têm por pai o diabo. Glória, aleluia. Os mentirosos não têm por pai a Deus. É uma palavra muito forte, glória a Jesus, quando ele diz, vós têm por pai o diabo. Então, se você é de Deus, você não mente. Se você errou, você sustenta que você errou. Se você falhou, você sustenta que você falhou. Você se arrepende, você pede perdão, você conserta aquela situação, mas você não vai negar. Você vai dizer, sim, eu errei, sim, eu falhei. Também, se você não tem nada a ver com aquilo ali, você vai dizer, não, eu não tenho. Aí a pessoa vai te perguntar, você jura na cruz divina? Você jura pela sua mãe, pelo seu filho? Não. A sua palavra é sim, sim, não, não. Inclusive, se você pegar aí a sua blíbia e você começa a ler Mateus 5, você vai ver que o Senhor também, o Senhor também fala, nem jurará aí pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Você não pode jurar, porque você não pode jurar. Eu, porém, julgir que de maneira nenhuma jurei, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabeiro de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurará aí pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então, não deve sair por aí jurando. Eu juro nisso, eu juro naquilo. Não, seja o seu falar sim, seja o seu falar sim, seja o seu falar não, não. Acredite quem quiser. Se você está sendo verdadeiro, tem sua consciência limpa, seu coração puro diante de Deus, não adianta você ficar se explicando. Não adianta você ficar remoendo aquela situação, explicando, 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 porque quanto mais você explica, mais você se complica. Aleluia, glória a Deus. Aquelas pessoas que tentam explicar demais, esticar demais, aquele negócio. Se você for analisar bem direitinho, você vai ver que tem um negocinho errado no meio. Quem muito se explica, se complica. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Acredite quem quiser. Se a pessoa acreditar, amém. Se a pessoa não acreditar, amém. Sabe por quê? Porque quem vai dar conta do teu falar com a Deus é você e não quem está te ouvindo. Aleluia. A pessoa que está me ouvindo aí agora. Você não vai dar conta do meu falar a Deus, não. Conta do meu falar a Deus. As minhas palavras, seja ela sim, seja ela não, seja ela verdadeira, seja ela mentirosa, sou eu. Cada um dá conta do seu falar a Deus. Por isso que o Senhor, Ele nos diz neste momento, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Porque quando a gente chegar diante de Deus, Deus vai olhar para nós e Deus vai dizer, você falou sim e realmente você falou sim, realmente foi sim, você falou não e realmente foi não. Mas se a gente anda, irmãos, com palavras torpes, com palavras tortas, com sim sim aqui e não, não, ali, com um negocinho aqui e lá, e explicando demais a situação, quando na verdade a gente tem culpa ou não tem culpa, acredite quem quiser, fala sim, fala não e glória a Deus e aleluia. Guarde essa palavra no teu coração, porque o que passar disso, a palavra de Deus diz que é de procedência maligna. Se você aqui diz sim, mas não foi, é mentira, é de procedência maligna. Então seja o vosso falar santo diante de Deus. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. surfaces, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Obrigado.